Salve galera, tô o GlassBullet, esse cara é com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje, ó, que é cana aqui, mano Eu acabei de falar aqui no grupo aqui com a galera, tá? Se você ainda não tá no grupo aqui no Whats Eu acabei de mandar aqui o que eu tava achando sobre a terceira temporada, tá? Eu tô vendo os pessoal comentando tudo aí que a terceira temporada vai ser lá pra dezembro Vai demorar, tá? E eu acabei de mandar o áudio ali falando que eu acho que eles vão pegar todo mundo de surpresa, tá galera? Tipo, semana que vem, assim, uma coisa eles já vão tacar lá Logo, a terceira temporada Eu não acredito que vai ser assim hoje, né? Mas a gente entra aqui, ó Já está prestes a começar E a gente já vê imagens aí do Pântano, tá galera? Então, que nem eu já confirmei aí em outros vídeos, tá? Em outros canais aí pela internet Que eu também já vi Pântano confirmado aí para a terceira temporada Junto dele vai vir o ATV, tá galera? Eu vou aproveitar que apareceu esse daqui da terceira temporada, tá? E eu vou comentar o que eu acho que vai acontecer ali com o ATV, tá galera? Uma das especulações aí é como que vai sair com o tanque, tá? Porque ele, se você ver, ele ocupa muito espaço lá na base E para você poder sair com ele que nem se fosse a moto ali Você ia ter que quebrar a parede E talvez não teria onde colocar o próprio tanque, tá galera? O que eu estou achando que vai acontecer? Eu acho que quando montar o tanque Eles vão dar alguma, sei lá, algum lugar para colocar este tanque, tá? Você vai... Ele, por exemplo, fica lá no posto de lá de gasolina Ou em algum outro local E você não precisa, assim, exclusivamente Toda vez que você sair Você... É... Precisar sair com ele Tem algum local, assim, para... Não sei como é que vai funcionar o combustível dele também, tá? Se é a mesma coisa da gasolina, se vai funcionar Você vai ter um local, assim, que você pode só estar abastecendo ele E quando você sair do mapa Vai estar a... A setinha, né? Do... O quanto de energia que você tem ali Para poder estar usando ele, tá? Ou um local, assim, específico Onde você possa estar guardando ele Seria até interessante se aumentasse a base, né? Se deixasse... Colocasse mais espaço ali para a gente poder construir, né? É... Eu acredito que mais para frente também eles façam isso, né? Deixe, assim, a gente poder aumentar mais a nossa base Ou comprar, no caso, né? Mais espaço, assim, tá? E... Uma das coisas também que está confirmado aí Que... É o novo bunker, tá? É... Atualização aí, pelo que eu vi, acho que foi no canal do Gringo Eu vou deixar o link na descrição É Gringo Pro Play, se não me engano, tá? O canal é muito da hora, tá? E eu vi ele confirmando ali coisas ali do Setor 7 Que ele pegou lá Que vai vir um novo bunker, tá? Para o Setor 7 Atualização ali... É... Vai vir uma atualização gigantesca aí Para o Setor 7 Eu acredito que vai ser muito bom Que vai poder ali alevancar uma área que está morta, tá? Eu não vou lá É bem difícil de eu ir no Setor 7, tá, galera? É... E poder jogar lá, por exemplo Pegar itens no bunker Eu não sei quantas pessoas Ah, e três? É que só pode ir três, eu acho, né? Do clã lá no Setor 7 Não sei se vai mudar Mas... De... Eu acredito que muitas pessoas aí Que não vá lá Eu mesmo não vou É... Vai ser mais interessante daqui pra frente Tá, galera? É... E sobre essa atualização aí É... Essa terceira temporada Eu não creio que vai demorar tanto Assim que nem estão falando Dezembro, novembro, tá? Sendo que a gente já está Já num... Quase... Num... Terminando... É... Não está terminando o mês, né? Mas... A gente já está quase chegando ao novembro Mas eu acredito que vai vir bem antes, tá? Porque... Tem gente que está falando Que vai vir a terceira temporada no Natal Acho que até o próprio gringo falou no Natal, tá? Mas... Eu não sei eles Mas na minha cabeça Essa terceira... A segunda temporada foi... Foi sucesso, tá? Foi difícil Espero que não seja... Gastei muitas armas Pra... Conseguir coisas aí, tá? Tá certo que foi itens raros Mas mesmo assim eu gastei muita arma A maioria das armas que eu ganhei Eu gastei pra conseguir mais É... Triste essa vida, né? Mas tudo bem E... O que acontece? Lá pra dezembro Eles lançaram ali uma... Um outro evento Fora a terceira temporada vai acabar E eles vão lançar um evento assim De Natal, galera Já pensou, tipo Fazer um evento assim no Natal Botas, Natalinas É... Gorro do Papai Noel Tipo, algumas coisas assim Relacionadas ao Natal, tá? Colocar assim... É... Colocar em coisas ali Relacionadas ao tema natalino Imagine também Colocar assim, tipo No mapa assim É... O Papai Noel voando ali pelo mapa Sabe? Junto com as trenas Assim, fazer um... Uma modificação É... Nas áreas congeladas Dificilmente a galera vai lá Nas áreas congeladas Ia ser uma... Ótima aí pra poder fazer Ia ser difícil, hein? Ia ser difícil Tipo... É... Vai até a área congelada Mate não sei quantos zumbis lá Ia ser um evento difícil, hein? E colocar itens super... Tipo, natalinos ali Itens raros, tá galera? É... Tipo, fazer uma... Não vou dizer uma quarta temporada Mas um evento especial De Natal Ó... Se... Esqueça... Ó... Não fala o que eu tô dizendo Se lançar esse evento aí É... Eu espero que a Kefir aí Veja o meu vídeo Compartilhe aí, tá? É... Essa ideia Compartilhe o que eu falei aí Pra ter um evento de Natal Já pensou, galera? Dessa maneira que eu tô falando Pra vocês, se tiver Então... É isso, tá? É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais informações que tiver aí, tá? É... Eu ia colocar imagens Tudo assim Mas eu vou fazer um vídeo Só falando mesmo, tá? Vou deixar o link aí Do canal do gringo Tá bem explicado lá Com os prints Imagens e tudo mais Tudo bem? Então... Acabou o vídeo aqui Vai lá no canal dele lá Assiste Que tem bastante lá o... É... Um conteúdo Também de Last Day Tá, galera? Então, tamo junto Eu espero vocês aí Do próximo vídeo Falou Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!